Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Leon, e pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu quero trazer para vocês uma nova estratégia, entre aspas, que eu descobri, inclusive é bizarro eu jogar esse jogo há 4 anos e ainda descobri coisa nova, que é essa estratégia aqui, que eu vou usar essa parte aqui, autoconsciência, que é o novo ideia fixa. Então, basicamente, faz com que eu consiga criar um loop, entre aspas, infinito, por quê? Porque eu vou ficar andando durante a perseguição e vou ficar saindo e entrando na chase, então eu vou poder ficar pulando a janela várias e várias vezes, para quem não sabe, eu vou explicar rapidinho, quando você pula a janela 3 vezes em perseguição, a janela é bloqueada, só que se você não estiver em perseguição, você pode ficar pulando para sempre, e a estratégia é sair da perseguição, porque você vai estar andando, então o jogo vai pensar que você não está em perseguição, tá ligado? Então é isso, o que ela faz é que eu ando 20% mais rápido e eu vejo minhas marcas, duro na queda, todo mundo sabe o que faz, vínculo, todo mundo sabe o que faz, montar de ferro, todo mundo sabe o que faz, tá bom? Então é isso, eu vou buscar jogo e assim que eu encontrar, eu volto com vocês, se você quiser me seguir na Twitch, que eu estou fazendo live lá, praticamente todo dia, vamos lá. Ok pessoal, vamos lá então, para a nossa primeira partida, e vamos lá mano, vamos tentar fazer a estratégia, então, eu estou cheio das estratégias, né mano, eu tento sempre trazer algumas coisas diferenciadas para vocês, para não ficar na mesmice, né mano? Para, corno, basicamente essa é a estratégia, tá ligado? Eu vou ficar andando durante o loop, O controle falhando ali, vocês viram? Só que na cheque Ah, me deixou, tá, então eu vou fazer esse gem aqui, começar a ruxar, e pessoal, eu estou fazendo um vídeo, mano, é, começando a fazer um vídeo, ensinando você a loopar em, tipo assim, todos os loops do jogo, tá ligado? Vai demorar um pouco, vai, 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 vai Eu acredito que eu consiga agora pular a janela. Ó, tá vendo? Era pra ter bloqueado. Só que como eu tô andando durante a chase, não bloqueia, tá ligado? Então esse é o objetivo. Lupar ele muito tempo em uma só janela, sacou? Vou deixar ela me resetar, vai. E como eu quero chase, eu vou preferir estar curado do que machuquei, do. É. Então vamos lá. Vou fazer esse gen aqui. Eu preciso só que ele me persiga aqui na check, né? Imagina só, tudo isso pra ele nem comitar a chase na na check. Eu falo na check porque a check é o lugar que é mais fácil assim de fazer essa estratégia. Mas tem como fazer tipo, em qualquer janela, assim. Ela não sei, não é uma Z-Wall. Eu vou deixá-la aqui, vou tentar fazer o save ali na lanterna porque daí pode ser aquele tilte comigo. Vou fazer esse dextor aí. Aqui eu tô andando, ó. Não, não droga. Ah, mano. Não, isso aqui é sacanagem, velho. Moleque. Se você dropar essa parte, eu juro por Deus. Cara, é broxante, sabia? Eu juro pra você que é broxante quando acontece isso. Nossa Nossa Senhora. Mas é muito cupim, velho. Mano, foi três pallets em menos de... Enfim, tanto faz, né? Vai ter gente ainda que vai falar para de criticar. Mas, mano, o tio sabe... Foi muito desnecessário. E agora vai dar self-care. Que MMR é esse, velho? É o meu pesadelo isso daqui. Eu tô sonhando. Fala que é um pesadelo. Alguém me acorda. Cadê o Freddy Krug? Você tá louco, velho. Vai subir por ali, mano. Meu Deus, que susto. Eu vou tentar levar ele pra cheque mesmo que eu tô sem pallet lá. Vou pular aqui primeiro, tá ligado? Tá, aqui saiu a chase. Entendeu? Então, aqui... Eu tenho mais pulo, tá ligado? Ó, não tô em chase. Ah, moleque. Funciona mesmo. Oi. Ah, mano, vacilei pra caralho. Mas, mano, funcionou. Funcionou. Agora eu quero... Agora a gente tem que o quê? Se aperfeiçoar. Tá ligado? Como é que funciona? Funciona. Deu pra ver ali. Eu pulei o quê? Quatro vezes a janela? Enfim, tanto faz. Só que, velho... É tão triste saber que a cheque já foi, a jungle já foi e aquela ali já foi. Aqui era o meu lugar. O meu lugarzinho, tá ligado? Eu ia me divertir tanto aqui. Ué? Seu moleque. Seu moleque. Cor sim, cor não, hein? Tá, vou levar face camp, então. É isso. Ai, Kate. Eu gosto de você, mano. Você é fofa, mas... Sabe? Me doeu aquilo lá que você fez. Me doeu. De verdade. Double Cat. Compreensível. Será que eu seria o alvo ainda? Vai valer a Kate. Mas é só salvar a Kate na lanterna uma vezinha que eu já volto a ser o alvo, eu acho. Vamos ver. Eu tô de Iron Will, então. Dá pra fazer save. A Kate vai campar e vai dropar. Nice. Não façam isso, tá? Ela tá criando uma zona morta aqui que, tipo, não tem mais pallet. Nessa parte do mapa, não tem mais nenhuma pallet. Porque ela já gastou todas. E ela tá piscando a lanterna. E ela vai campar e dropar de novo, ó. Tá ligado, então? Eu vou fazer o save aqui, mano. Porque eu não tenho problema nenhum em fazer. Toma! Campa mais. Se ela dropar, eu juro por Deus! Filha, nem stunar, stunou. Não acredito. Tipo, ela nem stunou o homem. Ah, quase, velho. Quase, 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 quase. Oh, isso aqui foi sacanagem, velho. Pra você saber, não stuna, tá? Quando é assim. Não stuna. Tipo assim, bizarro, velho. Engraçado, eu diria. Tá, tá, tá. Olha lá, olha lá. Olha o olho azul dele, ó. Bom. Aquela acampadinha. Fazer aquele nãozinho, né? Típico. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou me curar e daí a gente tenta fazer alguma playzinha. Mas eu acho que o pessoal vai abrir o portão direto mesmo. Eu não vou me matar por aquela kit, não, mano. Mas eu vou tentar salvar ela. Isso é óbvio. Abriram. Pessoal, desativaram o matchmaking. Agora que eu lembrei. Desativaram o matchmaking. É por isso que tá tudo quebrado. Esse é o DBD como era antes. Ah, moleque. Agora eu entendi. Eu tinha esquecido disso. Vocês vão ver depois que acabar a partida que vai estar o Zank tudo branco. Ah, isso aqui é putaria, mano. Não é possível que eu sou tão azarado assim, velho. De qualquer forma. Foda-se, eu vou morrer também. Não vai ter como mais. É, é por isso que eu digo, né? Ah, valeu a pena ser altruista, pô. Na minha cabeça valeu a pena ser altruista. pra você pode não ter valido a pena. Mas pra mim, Ziff, valeu muito. Valeu, bosta nenhuma. Tô só me consolando. Porque vai... Lá vai morrer, eu vou morrer, vai todo mundo morrer. Eu não tava esperando no edge. Então é por isso, mano. O... O matchmaking tá quebrado. Tipo, agora não tem mais... Sai lá, mano. confuso demais pra mim. Bom, se eu der muita sorte... Inacreditável. É, me mata mesmo. Bom, eu acho que eu escapo no rastejamento aqui, hein, molecada. Vou falar a verdade pra você. Aliás, deve ter algum gancho por ali, e daí ele vai me pegar pra tentar enganchar. é isso que ele tá esperando. Onde sai que é esse gancho que ele tá olhando? Não é ali. É, eu não escapo no rastejamento porque o tempo vai acabar. mas... É o gancho ali, ó. Me pega. Isso, garoto. Me leva lá no gancho. Vamos ver se dá tempo. Dá nada. Bom, valeu a tentativa. Bom, pessoal, vamos lá pra próxima partida. Essa partida foi... Deu pra... Deu pra executar um pouquinho, mas não é o que eu quero. Quero executar bem mais. Que isso, quanto ódio. Caralho. Então é isso, mano. Vamos dar uma olhada nas pontuações e daí a gente já vai pra próxima. Isso é muito segredo. Deixa eu só dar aquela analisada. É, vamos lá. Ó, os rangs aqui, ó. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos tentar executar melhor na próxima partida. Eu te vejo lá, mano. Casa dos Thompson Fazenda Coldwind. Oh, na moral, vocês lembram quando eu fazia isso? Toda a introdução de partida eu li o nome do mapa? Hã? 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 Eu vou ter que pular e bloquear. Não vai dar pra fazer a estratégia agora. Ele poderia ter muito me matado aqui agora. Hã? Por que... Porque... Porque... Ele jogou direitinho, na verdade, é por isso. M1? M1 usar, dá pra tirar a minha lanterninha? Ai, caralho, ele veio no Milwaukee, mano, me quebrou Jogo muito Bom, pelo menos aqui não é o Base O foda... Sabe o que é o foda? É que como eu tento ficar andando o tempo todo Pra poder fazer a estratégia Eu acabo me confundindo, tá ligado? Porque... Não é uma coisa tão natural você ficar andando Ah, não, isso aqui é sacanagem Não, 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 não Eu não fiz nada, mano Não, eu não fiz nada, cara Não, mano, eu não fiz nada, velho Troca gancho Troca gancho, troca gancho Troca gancho, troca gancho Eu não fiz nada, velho Aqui é tenso, velho Mano Tô fudido Tô fudido, velho Tô fudido Tô morto Tô na jaula Tô no berço Eles foram fazer gê inteligente Eles... É, eu só vou segurar aqui o máximo Porque... Não tem como, sinceramente Lindo Eu também te amo, cara É... Bom O ideal é que eles façam isso mesmo Daí os três escapam E ele leva só uma kill Que sou eu, no caso Vejamos Bom Essa partida não contou Então vai ter mais duas Porque, né Essa aqui foi o quê? Deixa eu ver quanto tempo Cinco minutinhos, né Eu fiz cagada Morri E levei e fez camp É... Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado Quanto a isso De ficar querendo fazer Andar o tempo todo E acabar não... Não... Me concentrando na... No que realmente importa, tá ligado? Então tá aí um erro Que eu tenho que... Consertar Vão lá pra próxima partida E eu te vejo lá, mano Bora Bora, pessoal Pra nossa terceira partida A segunda Praticamente não contou Como eu mencionei pra vocês Então essa aqui É como se fosse a segunda Tá ligado? Mas eu vou botar A passada do Bubba No vídeo Só porque... É interessante, mano Pra vocês verem Como é Algumas partidas aqui Nem tudo é... São flores, né, mano Sai! Corre! Nossa, mano Já ia levar Opa Caralho Tá Então vamos lá Vamos voltar nesse gen aqui atrás E continuar ele É... Ele foi perseguir alguém Não sei quem é Mas Foi devido ao... A explosão do totem, né A explosãozinha do totem Eu vou tentar fazer save na lanterna Apesar de eu estar com uma lanterna amarela só Eu odeio usar a lanterna desse jeito que eu tô usando aqui Level 8 Sem addon, tá ligado? Eu não gosto muito Eu gosto de usar addon Mas não importa também Esse gen foi E vamos lá Eu não... Tipo assim, eu gosto bastante de fixated Mas tem dia que... Sabe... Tem dia que dá agonia ficar andando igual uma boboca Tá, pulei uma vez Tô andando Aí, sai da chase Sai da chase Perfeito Agora eu posso pular mais três vezes Nice Eu quero ver se eu consigo salvar alguém na lanterna Eu quero loopar muito na check Pegar uma partida que eu loopo assim Muito tempo, véi Fazendo essa estratégia O campo... O campo e dropas da molecada é universal, né? Depois do MMR ser desativado Todo mundo só campo e dropa Meu Deus Esse save foi foda Esse save foi massa Gostei Eu atravou ele ali Certo Não Não rola Se eu tivesse DH Eu até tentaria, mas... Vamos lá Me cura aqui, mano Vai ativar o boom ali, ó Ela vai me curar mó rapidão, quer ver? Bora boom Bora boom Nice, moleque É isso mesmo Eu queria que ele me... Me... Avistasse aqui Ele até avistou, mas ele preferia ali Eita, porra Ele caiu na menina ali, véi Eu tento uma CD, mano Mano, ele ia cair, véi Eu não tentei de medo Faltou a famosa ousadia e alegria Do Neymar Jr Eu quero ajudar essa garota, tá ligado Que partida tensa, né, véi Quentin Tá Tá Então, vamos lá Eu vou vir aqui no... Nesse boom Pra dar aquela resetadinha Com essa fengmum aqui, ó A gente reseta Fica mais fácil pra tentar salvar aquela garota ali Se ela conseguir segurar um tempinho Que é o que ela, pelo jeito, vai conseguir Aí eu já consigo ir lá e tentar de novo salvar ela Tá Um que eu odeio cegar quando tá quebrando o pallet é o Blight, véi Parece que não cega esse corno Ele encontrou a mina lá? Encontrou, pô Será que essa é a down dela? Finally Mano do céu O certo é fazer gen, tá Porque ela tá gastando muita pallet A gente vai ficar sem nada Ali ela só vai campar e dropar também Ainda bem que tá tudo gravado, mano Vocês tão vendo o meu matchmaking Como é que tá Tenso, tenso, tenso Tenso, tenso Eu quero pegar a Chase agora Pra mim Quero que ele seja o meu homem agora Blight Vai vir não, né Essa partida eu acho que já tá safe pra gente A gente vai ganhar, provável Mas mesmo assim É, agora o meu foco então Não vai nem ser fazer gen Eu só vou tentar fazer a play ali na check O máximo de vezes que eu consegui Ao decorrer dessa partida E eu acho que é isso, mano Porque Assim, questão de ganhar Só um desastre, né Pra gente perder isso aqui Mas desastres acontecem Né Cansado de ver Desastre acontecer Ele não tem nada pra usar Nada, nada, nada E ele já gastou o DH Tá bem que eu tenho árvore, né Gastaram, é Gastaram tudo Vamos lá, pulei uma vez A check não foi gasta Graças a Deus Tá Saiu de mim Resetou Levou o último gen Salvar esse cara Eu quero pegar essa chase, mano Chase de fim de jogo Bora, blight Vem fazer a chase de fim de jogo Tá tenso, mano Tá tenso Ele não gosta Aqui eu não consegui fazer, não Não consegui fazer aqui não Porque ele já foi seguindo muito Mas eu vou ficar Vou ficar aqui até desbloquear a janela Não mais que ele vacilando pra cacete assim Aí desbloqueou Tá, vamos tentar de novo Round 2 Tá, essa nem contou Porque eu nem tava em chase É tenso, velho, não é tão fácil assim Porque se ele só seguir reto Dá uma boa Duma dificultada Tipo assim Pra você fazer Light Foi nela Ali ela cai Ô, louco Fast vault, mano O que que é? Ah, então Acho que Nossa Mano, ali foi muito perto Moleque Essa partida Tá Vai dropar Coragem Coragem Agora é só salvar ela E a gente pode vazar daqui Nossa Ele não quer ninguém Membro Ele quer ela É Por algum motivo Ele só quer essa feng aqui Mano Ela chega, será? Chegou E ele não desiste O homem é Ele Ela vai usar Fast vault de novo Moleque Imagina um salvo Na lanterna aqui Que engraçado Não rolou É E agora, velho O granchou logo ali Quentin vai sabotar Já Sabotou 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 de novo Noi Tô 9x9 Tô 9x9 Vai, vai, vai Tô 9x9, filho Eu tô 9x9, mano Mano Mano, a gente tem que vazar daqui Vê Eu sabia que ele ganhou Aí é foda Mano A gente tem que dar um De ir embora daqui, velho Tamo aqui há muito tempo Só no Sabe Lanterninha Nossa, se tivesse Se tiver um BTzinho, velho Pra poder sair do gancho E vazar Mas a gente tá há muito tempo aqui já Que isso Cara, no total desrespeito O cara não tá nem aí com a bomba Ó, olha só Não vai ter como, né A gente vai ter que Me salva Bateu em mim, pô Não tem BT Só foi farmado Na cara dura mesmo Ah Já tô vendo que isso aqui Vai ser um inferno Pra ir embora daqui, mano Onde tem portão, será? Tem um ali, ó 9x9 Vai ser um inferno Pra ir embora Isso daqui agora Ou será que não? Tá, esse aqui foi gasta Mas ele não quebrou, né Pelo menos Mano, esse pau Faça o save E todo mundo vai embora Aqui agora Se pá Essa é a hora Que eu vou brilhar, mano No game É Talvez, talvez Vai Só correr pra cá, mano Todo mundo safe? Não, ela não Tá, ela sim E a Mas a feng não Não vou deixar a feng pra trás Nem fudendo Todo mundo tá nessa junto Ah, fiquei É Eu que vou ser o ficado Pra trás, né Bom Troquei de vida com a feng, né Vamos dizer assim Que merda, mano É Altruísmo, né É o que todos dizem Altruísmo Ela escapa lá, ó Enfim Bom Uma troca No mínimo justa, eu diria E vamos lá Pra nossa próxima E última partida Essa foi boa Mas não deu pra fazer Tanto a estratégia É difícil, mano Tô tentando ainda Pegar o ritmo Na primeira partida Foi o que eu mais consegui Assim Mas eu quero fazer bem mais Tá ligado? Quero pular várias E várias E várias vezes Fechou? Então vamos lá Pra nossa próxima partida E eu te vejo lá, mano Bora Vamos lá, pessoal Tô aqui em outro dia Nesse vídeo aqui, tá Nessa partida Porque As partidas As partidas que você acabou de ver Foram ótimas, né Mas Assim Sabe? Depois que eu fui jogar Tentar terminar o vídeo Pegar a minha última partida Ela foi bem terrível E daí eu dei uma Aí eu falei Ah, vou fazer live, mano Aí eu fui e fiz live Ah, isso aqui é piada, velho Tem uma tenda aqui E meu item caiu no chão Também que ela tá bem longe daqui Ela não conseguiu chegar a tempo De me encher o saco Eu vou terminar esse game Com a Clódia E vamos tentar executar Tentar executar até melhor Que nas outras partidas A estratégia, tá Porque É o seguinte É bem difícil Eu ainda tô me acostumando Como vocês puderam ver Tá ligado Não é algo que eu sou Eu manjo 100% Meu Deus Tá Mas é até melhor sim, né, mano Que tem mais graça Que daí eu vou aprendendo Junto com você Cara Cu degrado Meu Deus Eu uso o cu degrado Não esperava Não esperava Porque ninguém usa essa perk Tá ligado Ninguém usa isso Ninguém usa isso Chuta Boa, moleque Tá tentando tunelar a criança Será? Ele vai pra palet Ele vai pra palet Tá Aqui eu vou tentar fazer uma CJ, mano Quero que se foda Ué, eu não consigo pular de volta Quê? Por que eu não tava conseguindo pular de volta Eu travei nela Mano, eu vou precisar de 10 explicações diferentes Pra o que acabou de acontecer Pra eu poder aceitar O que acabou de acontecer Porque eu gastei a... Meu Deus O cara não abriu o olho, velho Aqui o... Claude... É, Charlotte Eu não tava conseguindo voltar E tipo, isso nunca aconteceu Será que corrigiram a... Sei lá, desbugar... É... Counteraram... É... Retiraram a CJ Tech do jogo É isso Aí, eu consegui chamar a CJ pra mim Melhor Consegui nada Ela tá indo no outro cara Tá indo nele de novo Vou tentar ajudar, pô Eu sou altruísta Ah, perdeu ele de vista Pelo jeito Vou fazer esse gen aqui Mais um pouquinho Pegou a Cláudia Eu vou vir por trás aqui, mano Mas eu vou ter que usar o DH pra chegar na janela Eu vou ir na palet Aí você vai andando, tá ligado? Aqui eu saí da X Escapou Então... A janelinha não vai dar aquela bloqueada marota Tá ligado? O quê? Eu nem tava em Jay Eu nem te hesitava, velho Eu nem em Chase tava Eu nem em Chase tava Não, 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 não Você tem que pular quando a música não tá tocando Sacou? Quando a música volta a tocar Você volta pra Chase Aí você pula em Chase e toqueia, tá ligado? Você tem que pular antes da música Sacou? Senão vai dar merda Isso eu errei ali atrás A música voltou Na hora que a música parou Eu podia ter pulado uma de graça ali, tá ligado? Essa aqui é a play Anyway Pode vir, tá, Cláudia? No seu tempo Vamos deixar ela me resetar e vamos, né? Tentar de novo E tipo, isso eu já sabia em partes, assim Da música, tá ligado? Eu não tinha certeza Mas eu imaginava Se a música estiver tocando Quer dizer que você não pode pular Porque senão você vai bloquear Tem que tá sem música Música não tá liberada Ó, tipo assim, ó Aqui nem tô em Chase aqui ainda Aí se eu pego e chamo a atenção dela Tipo assim, ó Ela me ignorou Completamente A parada é que com esse bicho aqui Eu nem preciso Eu nem preciso de nada Mas eu vou tirar ele Porque eu nunca vou estar em Chase com ele na cabeça Só que eu vou tirar ele Pra não Porque daí seria roubado da minha parte Aqui eu não tô em Chase mais Eu posso pular de graça Aqui eu tô em Chase Então, ó Uma Não contou Agora que eu ganhei três Aí eu pulei uma Saí da Chase Voltei Duas Não tava em Chase Então eu resetou de novo Aqui eu não tô em Chase também Então eu posso só pular Entendeu, mano? É isso Vazou Pegar a janela desse cidadão Janel A lanterna desse cidadão E é isso, mano Basicamente é isso A estratégia Demorei pra Aprender alguns Alguns truques Vamos por assim dizer Mas Não é tão difícil de executar Assim, sacou? Só é necessário um pouco de Tentativas, né? Pra você pegar o jeito Pegar a manha É na manha que as coisas acontecem Tá ligado? Mas é isso Vocês viram ali Eu consegui pular a janela Umas cinco Seis vezes ali Acho que foi cinco Por aí E ela não bloqueou Por quê? Por causa que eu não tava Com a musiquinha da Chase E é meio que isso Que é o loop Que dá pra fazer Com ideia fixa Vai andando Riga, riga, rau Já ela Não tem nada aqui Deixar a Claudete Abrindo ali Eu vou tentar Fazer Dar uma ajudada Em outras pessoas Ué O que houve? Ela não tá aqui Nem ali Onde ela tá então, mano? Em algum lugar Ela tem que tá, né? Safe É isso então, mano GG Bom, pessoal É isso Espero que você tenha curtido o vídeo Tenta fazer essa estratégia Aliás Não tenta não É bem difícil De você conseguir executar ela certinha Mas sabe que quando dá Dá Tá bom? Então é isso Te vejo no meu próximo vídeo Eu te amo E até lá, mano Tchau, tchau